E como um bebê formado no ventre de sua mãe, quando o bebê entra no ventre da mãe pelo pequeno germe, ele rasteja para dentro do óvulo. Ele não forma uma célula de ser humano, a seguinte de cão, e a próxima de gato, e a próxima de cavalo. São todas células humanas, porque está se desenvolvendo a partir de uma célula humana original. E quando um homem nasceu de novo pela palavra de Deus, foi predestinado para a vida eterna, chamado de o eleito. Será palavra de Deus em cima de palavra, palavra sobre palavra. Não um credo denominacional, e então uma palavra, e um credo, e isso não funciona. Você não pode ter esse fermento nela, somente uma vida eterna. Jesus Cristo, a palavra.